Mesmo com o tempo fechado, o clima continua com temperaturas altas e também seco. Isso aumenta a incidência de incêndios, como começou na tarde desta segunda-feira na área da Kazeng e preocupa moradores, especialmente pela fumaça e fuligem, né? Aguarde. Oferecimento Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicerpe Posto Econômico Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Coopa 2022 A previsão do tempo para esta segunda-feira à noite, dia 24 de outubro, é de uma tempestade moderada em patrocínio. Mesmo com o tempo fechado, o clima continua com temperaturas altas e seco. Isso aumenta a incidência de incêndios, como o que começou na tarde desta segunda-feira na área da Kazeng. Preocupa moradores, especialmente pela fumaça e pela fuligem. Por volta das 14h, um incêndio na área da Kazeng preocupou moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, principalmente pela grande nuvem de fumaça e pela fuligem. As pessoas do bairro correram para fechar as janelas e portas e evitar o já crônico problema causado nas casas, principalmente nos varais de roupas e também, é claro, na respiração. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, apesar de o tempo estar bem aberto e limpo, está prevendo chuva forte para patrocínio nesta noite. O IMET está com um aviso de tempestade de grau moderado esta tarde e noite em patrocínio. O aviso iniciado às 10h17 da manhã prevê chuva entre 10h20 e 30mm e ventos de 40 a 60km por hora e queda de granizo. Segundo o comunicado, é baixo risco de corte de energia elétrica, estragos de plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. Agradecemos a você pelo prestígio da audiência, pedimos a você que comente, dê um like, acione o sininho para receber comunicados de outras matérias e se inscreva aqui, assim você ajuda o canal a crescer. Obrigado. Oferecimento Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 12 vezes, 1 mais 11 ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e o atendimento Automotiva Pneus. Inscreva seu filho na Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Unidade de Patrocínio. Centro de Treinamento Estádio Dona Diva. Tem jogos de intercâmbio na cidade e região. Seja um parceiro do projeto 5 Estrelas. Empresas patrocinando crianças carentes. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Formando mais que atletas. Homens para o futuro. Contatos professor Marcelo Fernandes. 9-9188-8690. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social. Confira o sorteio de prêmio deste mês no Posto Econômico. Aurélio Marques de Paula levou para casa uma televisão 40 polegadas. Parabéns! No Posto Econômico é assim. Abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também um vale por combustível no valor de R$ 300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. No supermercado Scopa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo o que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.